O candidato Bira do Pindaré pela manhã tem reunião com lideranças, à tarde atividade parlamentar e à noite reunião no Residencial Pinheiros. Eduardo Braide do Podemos pela manhã grava programa eleitoral, à tarde tem reunião com equipe de campanha e à noite participa de evento religioso. O candidato Geisael Marques do Rede Sustentabilidade pela manhã concede entrevista para a emissora de televisão, à tarde participa de ação de campanha na Vila Bacanga. Silvio Antônio do PRTB pela manhã concede entrevista para a rádio, à tarde tem reunião com apoiadores e à noite live com apoiador. O candidato Hertes Dias do PSTU pela manhã faz reunião com coordenação de campanha, à tarde participa de diálogo com candidatos a prefeito de São Luís, evento promovido pelo Conselho Municipal da Condição Feminina e Fórum Maranhense de Mulheres, à noite tem reunião com moradores da floresta. Franklin Douglas do PSTU pela manhã participa da sabatina no programa Hora D da TV Difusora, à tarde participa de roda de diálogos com o Fórum de Mulheres e à noite tem live com o movimento Mapa Educação. O candidato Neto Evangelista do Democratas pela manhã tem encontro com lideranças no Bom Jesus e grava material de campanha, à tarde caminhada no bairro do Anil, à noite reunião com vereadores no Itaquibacanga e na Cidade Olímpica. O candidato Rubem Júnior do PSTU pela manhã grava material de campanha e tem caminhada no São Francisco, à tarde caminhada no bairro Fumacê e com sede e entrevista para emissora de rádio, à noite participa de plenária com candidato a vereador. Duarte Júnior do Republicanos pela manhã grava programa eleitoral, depois participa da sabatina do programa Bom Dia Maranhão na TV Difusora, café da manhã com lideranças, sessão na Assembleia Legislativa e reunião com líderes da Igreja Adventista. À tarde diálogo com o Conselho Municipal da Condição Feminina e Caminhada no João Paulo. À noite tem reunião com bombeiros militares e carreata no Vinhais.